Se aquele morceguinho de telhado te deixa com medo, imagina topar com o primo do Batman aqui, que pode chegar a 1,70m de ponta a ponta de asa. O bicho parece um chihuahua voador, e pior, é maior que o chihuahua. Ainda bem que ele não morde que nem essa peste desse cachorro, com todo o respeito a quem tem chihuahua. Esse é o Acerodon jubatos, morcego dourado filipino ou raposa voadora. Ele é super tranquilo, não oferece risco nenhum pra ser humanos e só come fruta. Claro que a hora que você vê um bicho desse tamanho voando em cima de você, rola aquela trancada. Mas no geral é inofensivo. Mesmo assim, não é legal ficar recebendo lambida, porque apesar dele não se alimentar de sangue, ele pode sim transmitir algumas doenças. E sabe por que ele corre risco de extinção? Além da destruição do seu habitat, tem gente que caça ele pra comer a carne dele. Eu tô bem de boa, e você, teria coragem?